E aí E aí E aí E aí E aí Porra meu Deus do céu Tanto de oferência Ah como sempre Comecei um mm com o Johnny Chegou lá chegou no meio do jogo Ele lagou fora E aí não dá pra querer né Nada não tem como Já quase ganhamos o jogo O Baleto tinha que sumir E aí jogar GC Assim lá fechado é só pra se incomodar Ah 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 Faz tempo que eu não jogo Dead 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 CS tudo Ah Eu tô de feds agora Tá de bombeira Ninguém apareceu Na quinta-feira eu falei Ninguém apareceu Hum Hum Esse mapinha é bom Cola primar a bad rain Tu tá com o Bill Overback Tu tá com o Bill Overback? Como assim? Tu tá com o velho? Tô, tô com o velho Ah já tive aqui Deu pra munição aqui Uhum Bem na frente Tá aí ó Eu invisível Fudeu já Me acertou Puta invisível Quase me acertou de novo Tá tentando parar atrás de mim Ó Dá no pé, dá no pé Aproveita que tem bastante madeira Corri já É a melhor Pelo Brasil Tô fazendo Tô fazendo o gerador aqui do teu lado Puta O gerador tá fudido ainda Tem que achar o totem do fogo Ai Tá aqui na minha frente Tem que achar o totem do fogo Velho O gerador tá na manha? Tá Então vamos procurar Já me curei já Vou procurar o totem Me curei na correria O cara meio ruimzão né Me acertou e eu larguei na correria Ó Aqui no Aqui embaixo tem um Mas não é um É Eu fiz um totem aqui também Dois totem já E nenhuma de fogo Tem que achar Tá em mim ó Ai Deu pra munição aqui Tá em cima? Não sei Deu pra munição aqui né Eu tô lá embaixo velho Vai Não ganhou o cara Ah Eu botou o cara aqui perto Hum Vou pegar essa caixa de ferramentas Tem um negócio de cura no porão Ah Ah botou o cara lá no porão velho Tá botando no porão? Botou no porão o cara E tá camperando ele na frente É Então vamos ter que achar o totem e fazer o gerador Você tá camperando não adianta O cara saiu né? Ah o cara saiu sozinho velho Sem ninguém salvar ele Se soltou do bicho Mas se o cara tá na boca não adianta É O cara tá na boca Vai pegar ele de novo Acertou outro? É o mesmo Ah não é outro É outro Fazer o totem velho Tu achou o totem? Não dá não Eu já fiz três totem cara Nenhum era o O totem Achei mais uma caixa de O que que tá correndo ai né? Nem Malu? Sou eu Tô atrás do totem velho Eu também tô procurando aqui Ele botou lá embaixo Já fiz três totem aqui mas não acho O principal Tá outro totem escondidinho aqui Quatro totem já fiz Ele não tá Tá aqui em mim aqui Tá aqui em mim Fudeu a barca Acertou de novo Desgraçado O cara se soltou lá Acho que ele tá atrás de mim Acho que ele tá atrás de mim Acho que ele tá atrás de mim Aaaaah não deu pra tirar Eu tô aqui perto de ele, se ele te botar ali naquele gancho da frente do saldo, sei lá. Tá campeirando aí? Não, saiu. Tá na frente da escola, lá no carro. Tá batendo o gerador lá, batendo no gerador, saiu. Tem uma madeira aqui do lado. Não, foi lá em direção aos caras lá, eu acho. Acho que vai ter que me curar mesmo. Puta, tá com fudeção até pra cura esse negócio do... Ah é? Tinha que achar esse totem, engraçado. Tá vermelhinho até pra curar. Porra, procurei por todo o mapa já essa merda. Tá nos caras lá. Lá perto do porão também? Já procurou ver se tinha algum? Lá perto do porão não, porque era onde ele tava. Lá perto do porão não, mas não. Ficou invisível. Ficou invisível. Na frente da escola ficou invisível. Não vi mais ele. Tava perto da escola ali. Ficou invisível. A gente não fez nenhum gerador ainda velho. Tô só procurando totem aqui no... Caralho velho. Esse totem tá muito bem escondido. Comprei o... Não tá no porão aqui. Na volta do porão não tá também? Não. Comprei aquele Daylight, sabe? Ah, você não conhece. Será que pode estar dentro de alguma casa totem? Olha... Não sei. Eu achava que só podia ficar na rua. E eu também não achei que tinha que ser na rua não. Ali é um gerador aqui. Um lugar na mão eu achei. É um gerador ali na rua que tentava chegar. Vamos ver aqui. É o bêbado aqui. Vamos lá. Tem que achar a história. Não vai dar. A mão de vaga, né? Perfeito. Um bêbado aqui. No bêbado aqui. No bêbado aqui. E no meio do mapa tu foi na rua ali também? Na rua não Eu circulei todo o mapa pelas beiradas Não achei pelas beiradas Alguém salvou o cara lá Eu to olhando na rua aqui Ih ta aqui na rua o cara Nossa o cara ta aqui no girador aqui Ele tava no girador da rua não me viu Ah velho o cara me travou Que merda o moleque me travou Pô teu cara me viu Nossa me viu Me deu uma martelada Ah me pegou Aqui atrás pra casa Atrás da escola Ah Puta meu kit médico vai cair Antes de eu conseguir me curar total Merda O cara me salvou aqui O cara me salvou aqui Conseguiu? Aham Ah não fizemos nenhum girador Ah não meus? Eita Ah tá no meu lado o cara Ah não Mãe f… Já era Já vou pro espaço Ah não Ahah Ah 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 Ah! Eu vou fazer pelo menos dois jogadores para liberar o Satsune. Eu estava tentando fazer ali, mas o cara me pegou bem na hora. Tô terminando o gerador aqui. Beleza. Vou fazer um da casa aqui. Vou acabar. Estou fazendo um da casa. Ele está perto aqui. Aqui é o coração. Tem que fazer pelo menos dois jogadores para liberar o Satsune. Apesar de que eu percorri todo o mapa e não achei o Satsune. É. Vou fazer. Ih, acertou o outro cara. E já vai para o lugar. Estou na metade aqui do meu jogador. Já também estou no final do lado. O cara estava brigando e morrendo. Está aqui. Já era para mim. Estou na metade. Conseguiu acabar o gerador? Estou na metade. Não está lá para mim. Estou na metade. Estou indo para mim. Você está perto de mim. Estou indo para mim agora. E não tem essa cor também. Vamos olhar, né? Geralmente fica... Na rua. Eu já vi na rua. O outro dia eu tava jogando solo, cara. O outro dia eu tava jogando solo, cara. Eu dei tanto olé no maluco que aqui no final ele me atirou no... No alçapão. Na rua não tá. Ih, deu premonição por aqui. Tá, tá aí. Será que ele tá no alçapão? Foda que invisível não tem como enxergar aqui. Tava na frente, né? Não dá pra ver o vulto? Não dá pra ver o vulto. Pô, tá batendo o coração ali. Tá por aqui. Vai passar. O lugar que ele tá. Tô procurando o vulto aqui, mas não consigo ver. Uma deve tá por aqui, o alçapão. É pra ele tá parado aqui, camperando, porque tá por aqui. É pra ele tá parado aqui, camperando porque tá por aqui. Não. Cara, eu não consigo ver ele. Eu também não. Deve tá aqui pra dentro aqui, o alçapão. Ele deve tá por aqui também. Não consigo ver ele. Esperar voltar pra amanhecer. Achou ele? Não. Ele tá pra ali pra pracinha mesmo. Acho que ele te viu. Cadê ele? Tá muito perto. É. É, ele deve tá bem aqui atrás. Eu tenho a vantagem de tomar o vangornada e conseguir continuar, né? Mas será que ele tá no alçapão mesmo? Só pode pra não sair daqui. Tá aqui. Aonde? Ó o barulho. Tô ouvindo barulho. Aonde que é? O barulho tá aqui, mas cadê o alçapão? Nossa, o barulho tá aqui. O barulho tá aqui, mas não tô vendo o alçapão. Mas no segundo andar? Não é embaixo? Ah, só pode ser embaixo. Ah, mas tá louco. Ah, nunca vi um alçapão aqui embaixo. Por embaixo não tem como. Ele tá lá na co... Ó, tá aí ó. Ah, tá aqui ó. Droga. Ah, tá de brincadeira com ele. Ele errou ainda. Eu tenho que descer pelo buraco. Não te acertou. Te acertou? Aham. Ah, achei que não tinha te acertado. Nossa, cadê o alçapão do caralho? Aí ó, aí! Aí! Ah, pulou! Peguei. Caralho! Caralho, velho! Essa ponta é um lugar muito roubado. Ah, que loucura! Nossa, essa ponta é um lugar muito roubado, velho! Não, barulho, tá bom? Não, barulho! Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Agora já tem premonição. Vou jogar com a Nia agora. Quando Tu vai mais? Tá querendo aí? Não, eu tô vendo os negócios da Nia aqui. O Volk tá perguntando se a gente não quer jogar um CS. Mas aí de 3, eu ia jogar com 2 renda né. O foda é que eu não tenho mais conta fake mano. Que sabe véi? Tô pensando em comprar uma terceira conta cara. Porque aquela lá não vai ser desbanida né. E aí? Já aprontei a Nia. Vão jogar ou vai jogar CS? Tá bom, mais uma de dead aqui. Daí depois de repente uma mapinha sai dele. Tá. Já dá pra jogar com ela já, já tem premonição. A gente sempre é munição montada. Tô criando um aqui. Puta, eu dei pronto antes de tu entrar. Aí busca cancelar. Recebeu o convite aí? Outro não. Mandei de novo. Agora sim. Daylight é o mesmo motor gráfico desse aqui. Eles fizeram aquele jogo e aí usaram o mesmo motor pra fazer esse dead. E sobre o que que é o jogo? O jogo é de zumbi assim. O mundo pós apocalipse e tal. E aí o cara faz um pakur muito louco. Pega uns canos e bate nos zumbis. O bagulho é muito louco. Eu só joguei um... uma vez. Ping 360. É, mas tá a mesma coisa que o outro, né? E deu pra jogar. É, largar vai largar. Velho, dia 1 é muito fácil de achar lobby, velho. Quando o cara tá jogando sozinho. Peguei a lanterninha pra dar lanternada no cuzão. Ah, eu peguei um kit médio que é o que tinha. Olha só o cara com cabelo azul verde, imagina. Ficou triste posto no mapa. Ah, eu não vi ali as habilidades, cara. 2850 eu toito um negócio. Tá de férias até quando, Jô? Até quarta-feira. Quinta-feira que vem tem que trabalhar. Tirei só dez dias. Até a semana que vem, hein? Uhum. Ah, mas é bom, cara. O cara fica viajando em casa. Tô só vendo os joguinhos da copa ali. Fazendo uma academia e jogando os games. Não tem como, se eu parar, para a loja. Tu nunca tira férias? Uhum. Eu tiro a semana do carnaval e do Natal até o ano novo. Pode crer. Ah, mas é a melhor época para tirar, né? É, agora eu vou a São Paulo lá buscar o carro do... Buscar o carro do... Da irmã da minha namorada lá. Que eles vão vir para cá e vão descer de moto. E aí eu vou descer com o carro deles. Vá. Agora em agosto. Não é melhor os caras mandar um gif trazer? É, que vai vim lotado de coisa. Vai vim. Tá meio lagato. Vai vim com as coisas deles, tudo. Pô, acho que eu vi o assassino aqui, cara. Ou é? Não sei, ele passou bem longe. Ah, é o Michael Myers. Tá aqui do lado. Ah, é? Ah, então foi. Michael Myers não dá barulho, né? Não dá. Tá, que que é isso? Tá perseguindo alguém? É, que ele tá fazendo a obsessão. Ele tá olhando para alguém então. É, ele fica olhando para alguém até carregar o poder para matar com uma facada só. Daí vem e dá-lhe uma facada e já era. É. Ah, olha só. Isso aqui é muito bom, cara. Eu botei aquele negócio da Nia para... Para ficar agachado e andar rápido. Ah, pode ser. Ah, tá louco. Melhor habilidade do jogo, acho. Ih, tá bem na minha frente aqui. Jodele na bota de alguém. Pelo menos não tem nada de coisinha vermelha no gerador. Tô fazendo um gerador aqui de boa. Eu também tô fazendo um... Ih, já enganchou. E tem uma alternada para dar no fusão se precisar. Tá aqui. Tô na metade do gerador. Foi tu que acabou esse aí? Não. Eu dei um olé nele aqui para... Quero salvar o cara, mas ele tá aqui na volta. Mais 20 segundos ou eu termino o gerador aqui e ele vem para cá. Não, ele tá no meio do mapa lá. Tá camperando o cara? Não sei. Deu uma lagada aqui agora. Eu não sei se ele tá camperando o cara. Não, acho que ele tá olhando para o cara lá. É, tá olhando. Vai acabar o gerador aqui. Então vai lá. 5 segundos. Desenganchou. 3... 2... 1... Acabou. Vagou. Certo de novo. Já corri. Já. Como mais? 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 Estamos fazendo o terceiro gerador aqui. É uma mina aqui. Pegou aqui. De novo. O mesmo. Vai enganchar no mesmo gancho ainda. Estamos acabando mais um aqui. Saiu. Nossa. Lagoa. Agora deu uma lagada legal. Lagoa. De novo. Está vindo de novo. Lagoa. 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 Estou na metade. Muito ruim. Deu efeito. Em mim. Está em mim. Errou. Vai tomar uma madeirada. Toma aí. Madeirada não consegue. Ele está bem louco. Não me pegou. Se fudeu. Do lado da mina. O cara não conseguiu nem te acertar ainda. Ainda não. Vem. Opa. Toma uma madeirada. Ah. Tem que terminar mais o girador aqui. Vai de boa. Vai catovar a madeirada nele. Não sei onde é que ele... Ele está atrás de mim. Não me pegou. Não me pegou. Ah. Mas lagou. 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 Nossa. Ele caiu no prédio ali. Ele está atrás de mim. Está aqui atrás de mim de novo. Ah. Mas está muito lagado. Agora vai me pegar. Me pegou. Mas vai ter que vir ó. Toma madeirada. Vou lá no topo do bagulho Enrolei muito, cara, velho Quase aí os tiradores, só falta um mesmo Eu tô terminando o último aqui, só na metade Ele tá do lado aí, tu tá dentro do bagulho? Tá Tava dentro do negócio, fazendo? Não, eu tô atrás aqui da casa Não, quem é que tava dentro fazendo o gerador, era tu? Não, não era eu Tá bom, tinha alguém Eu tô num de fora, o que eu tô fazendo? Tá, tu tá fazendo o gerador, tem um escondido aqui, perto de mim Vou terminar aqui, eu vou te salvar Falta um pouquinho, aguenta aí Ele tá aqui perto, tá bem na minha frente Mais uns 10 segundos Já saiu correndo já O pessoal passou na minha frente e saiu correndo Me salvaram E eu terminei o gerador aqui Tá em mim de novo, que engraçado É muito podre isso, velho Vai me ganchar de novo No mesmo gancho Aguenta aí, aguenta aí Você salvar e me sacrificar, se ele vir aqui, daí eu tenho um ataque surpresa Já tá vindo, já é lá Pode, 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 pode que eu tenho um ataque surpresa E acertou outra pessoa Estão dando pé, vai pra saída Eu vou me curar Vou tentar dar lanternada no cuzão Nossa, tá lagando pra caralho Curei rapidinho E aí, já sabe onde é que ele tá, ele tá na volta do cara? Tá, tá campeirando o cara Tá, tá campeirando o cara O cara já abriu a saída aqui O cara tá pendurado bem no gancho atrás da saída Tem outra? Tem a saída atrás aí? Nossa, vou ter que me mandar Negócio é desenganado Nossa, eu laguei, laguei, que merda A outra saída também já tá aberta Vou tentar rastejar pra saída aqui Porque eu laguei Ah, tá Ah, ele vai me pegar Não, ele pegou o outro Ah, vou conseguir rastejar saindo Vai? Aham Beleza Ih, ele vai me pegar Sai Ah, tive que escapar, velho Eu tava no chão Tá muito lagado, velho Tô clicando e o cara não tá saindo Essa malaga não Ah, que podre isso Ah, que podre isso Não viu ali, eu tentando desenganchar o cara e não consegui Não vi Tu morreu já? Já, vou morrer Deve ter saído direto Ah, mas eu quis falar Os caras estavam aqui Mas beleza Eles ganham bem jogando bem Ah, se tu conseguir dar batido, corre pra saída Não, vai dar Se pá, dá Vai dar, vai dar, vai dar Não deu Ah, faltou Nem seguindo Ah, faltou um pouquinho só Olha aí, tá tudo lagado Lagado também Um pouco Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Eu vou ter um CSI Joga Mandaram até musiquinha do game Mandaram musiquinha de palhaço É, mandaram E a gente comentava, né Bah, o que podia ter de assuntos assim de novo Eu sempre falava, ah, ele é um palhaço Os caras fizeram palhaço mesmo E aí, cara, cadê o... não tem mais negócio Tu já chegou a jogar uma partida Contra esse palhaço, não? Não Eu não jogo, desde semana passada que eu não jogo nada Ele é bem fácil Ele só toca umas garrafas É bem ruim Garrafada no Kuzan Garrafada no Kuzan Ué, não tem mais no Kuzan Então, e agora o que eu faço com esses pontos aqui? Ah, é pra comprar roupa, os lagos A Shrine of Secrets também tá bugada aí pra ti, que é offline? Sim, é o que eu queria ver, né Não tem... É, aqui também, sempre que eu entrar nessa Shrine of Secrets Está aparecendo... Não tá... Disponível, né? É, tá com água corrente, senhor Univiable É, tá com água corrente, né? 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 Não tem um pro outro Não, o que que eu quero comprar? É, o que eu quero comprar? Fala, sim É Ah, não Ah, eu entrei no CS na conta errada Eu esqueço que essa aqui tá boa